Mais de 80 municípios maranhenses estão sendo contemplados com o programa Aulão do Enem, criado pelo governo do estado por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação. O pré-universitário tem como objetivo a democratização do acesso ao ensino superior e a garantia aos estudantes maranhenses de mais oportunidades, buscando prepará-los para o Exame Nacional do Ensino Médio. O Aulão do Enem é uma mega revisão gratuita voltada para jovens e adultos que concluíram ou estão cursando o terceiro ano do Ensino Médio. Durante a mega revisão são disponibilizados aos alunos conteúdo de revisão para o Exame do Enem 2018, trabalhando as habilidades e competências relativas às quatro áreas que compõem o exame. Olha, é fortalecer o conhecimento deles e as habilidades para eles que querem cursar uma faculdade. E isso é focado nas matérias do Enem. A aceitação, como a gente está vendo, está sendo muito boa. Muita gente participando, muitos jovens já querendo esse conhecimento. Isso, a demanda foi muito grande. Muitos municípios solicitaram o programa e está sendo muito bem aceito. Nina Rodrigues foi uma das cidades contempladas com o programa. A aula aconteceu na manhã do último sábado no Centro de Educação Unificado Maria Quaresma Vale e atraiu dezenas de jovens, dentre eles Juan e Rayane, que vieram preparados para absorver o máximo de conhecimento. O que motivou você até vir aqui ao aluno dele? Foi a minha força de vontade, porque eu tenho vontade de estudar e é isso. É a primeira vez que você vai fazer a prova? Sim, sim. O que você está esperando? É que eu tirei uma nota boa, que eu vou me esforçar, vou estudar, para que eu consiga tirar uma nota melhor. Estou achando muito boa, os professores são muito preparados e estão dando para compreender. E para quem ainda não fez e para quem já está no segundo ano, acho que é bom, porque prepara mais a gente, aprimora mais e a gente já entra lá sabendo como é. E como eu já fiz uma vez, é muito difícil. E a gente estudando aqui, ele facilita mais, explicando para a gente prestar mais atenção. É muito interessante essa aula. E vai ser bom, não só para mim, mas para todos os alunos que se inscreveram na aula.